A primeira instalação a ser entregue, sendo vistoriada pelo ministro da cidade, e a segunda instalação a ser entregue, sendo vistoriada pelo ministro da cidade. A segunda instalação a ser entregue, sendo vistoriada pelo ministro da cidade, e a segunda instalação a ser entregue, sendo vistoriada pelo ministro da cidade. Música Beleza. Dois gramados aí, todo mundo. Pedimos mais uma vez que todos que estejam na escola e na creche possam vir aqui para frente de palco para podermos começar a nossa cerimônia de entrega das chaves das 26 unidades do Residencial Monte Carlo. Residencial Monte Carlo. Bom dia a todos. A gente treinou esse bom dia, não é isso? Vamos dar um bom dia mais animado? Bom dia! É hoje. Hoje é nosso dia. É com grande alegria que damos início à cerimônia de entrega de chaves do Residência Monte Carlo, financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, por meio da Caixa Econômica Federal. Eu queria pedir o aplauso de vocês. Nós iremos agora compor a frente de guerra e a gente convida ao palco. O prefeito de Cabo Frio, Marcos Arracha Mendes. Marquinhos Mendes. Pode subir ao palco com o prefeito. Está vindo aqui? O prefeito Marquinhos Mendes. O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia. Palmas para eles, por favor. O ministro das cidades, Alexandre Baldi. Por favor, subindo ao palco. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. O ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani. O secretário-executivo do Ministério das Cidades, Silvani Pereira. A superintendente regional da Caixa Econômica Federal, no Centro-Leste Fluminense, Marcele Sardinha. O presidente da Fundação Nacional de Saúde, Funasa, Rodrigo Sérgio Dias. O secretário municipal de habitação, Eduardo Leal. O sócio-diretor da Construtora, Mela Azevedo, responsável pela construção do empreendimento, Sr. Nelson Parma de Azevedo. O deputado federal, Júlio Lopes. A vice-prefeita de Cabo Frio, Ruth Shundity. O presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador, Aquiles Barreto. O superintendente executivo de habitação da Caixa, Pablo Costa Sarmento. A primeira-dama do município, Camila Mendes. E a senhora José Hilda Mota da Silva, futura moradora do empreendimento.